O que significa isso no Brasil? Olá, queridos alunos! Aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. Nesta lição, você vai aprender a dizer sim e não de maneira mais informal. Este vídeo faz parte da série Português em 3 Minutos. Vamos lá! Eu preparei um PDF com um resumo desta lição. Então, faça o download gratuito no site speakingbrazilian.com barra blog. O link está na descrição abaixo do vídeo. Uma maneira muito interessante de dizer não no Brasil é simplesmente produzir este som. Eu acho que este é o único clique que nós usamos na língua portuguesa. Normalmente, usamos o clique em situações bem informais. Vamos ver alguns exemplos. O João já chegou? Você viu minhas chaves? Note que nos exemplos que dei, usei para responder a perguntas que tinham a intenção de checar uma informação rápida, de maneira trivial. Normalmente, não usamos para responder a uma pergunta importante ou em contextos formais. Você também pode substituir o não por uh-uh ou uh-uh. Por exemplo, você viu o João hoje? Uh-uh. Você falou com a Maria ontem? Uh-uh. Mas atenção! Em outros contextos, como por exemplo, se alguém lhe oferecer alguma coisa ou o convidar para fazer algo, seria grosseiro responder com um tch, tch, tch ou uh-uh. Na maioria dos casos, é recomendável usar a palavra não, que é mais padrão. Por exemplo, Você aceita um café? Não, obrigado. Agora, vamos falar sobre como dizer sim. No Brasil, usamos muito as expressões uh-hum e uh-hum no lugar de sim. Por exemplo, Você respondeu ao e-mail do João? Uh-huh. Você já leu este livro? Uh-huh. Agora, vamos ver um diálogo que inclui todas essas expressões. Você leu o último e-mail daquele cliente? Uh-uh. O que ele disse? Ele quer trocar o produto por outro, tudo bem? Uh-huh. Tudo bem. Ainda temos este produto em estoque? Acabou. E este? Uh-huh. Beleza. É isso, gente. Você já viu brasileiros usando essas expressões? Escreva um comentário abaixo me contando quais outras expressões deste tipo você conhece. Lembre-se de fazer o download do PDF com um resumo desta aula. O link está na descrição abaixo. Se você gostou desta lição, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.